Você não ia querer conhecer a Helena. Você não ia querer conhecer a Helena. Meu marido fez uma peça com ela em 1988. Meu marido tinha 11 anos quando viu ela dançando. Até hoje não consegue esquecer a Helena. Muito intensa. Mudava de moda o tempo todo. Mas e daí que ela decidiu ser atriz aos 4 anos de idade? A questão é que ela nunca mandou de ideia. Adorava roubar livro. Teve uma vez que eu fui no carro dela e no porta-malas estava cheio de livro roubado. Você não ia querer conhecer a Helena. Sabe aquela pessoa que entra num lugar... E ninguém consegue prestar atenção em mais nada. Vulcão. Uma menina. Pra onde ela foi? Eu ouvi falar que ela foi pros Estados Unidos. Fazia o que lá? Ela foi pra Nova York. Pra ser artista de cinema. Ia virar cantora de ópera. Queria trabalhar com Coppola. Sabe que eu perdi minha virgindade com ela? É mesmo? E ela não contava pra ninguém onde morava. A gente tentava conseguir alguma informação. Helena, onde é que você mora? Onde é que você mora? Onde é que você tá? Todo mundo lá de biquíni, sentadinho na pedra com frio. E ela pula pelada da cachoeira. Selvagem. Ela era chata, exigente. Muito exigente. Aquela pessoa que te liga pra dizer, eu não posso te encontrar porque eu tô indo pra Amazônia. Com Sting. Foi pra Amazônia com Sting? Sting. Normal, né? Você não ia querer conhecer, né? Entrava em todos os lugares de graça. Só na base do charme. Todo mundo era apaixonado por ela. Os homens, principalmente. Eu, inclusive. Eu, inclusive. Até eu tô ficando apaixonado por ela. Uma vez eu saí pra tomar um ar de madrugada e encontrei a Helena dançando. No meio da Paulista. Sozinha. Eu perguntei pra ela. Tá dançando sozinha? Ela falou, não. Tô dançando com a lua. Inesquecível. Ela dançando daquele jeito pra dar uma olhada. Com uma corda. Falando. Bem. Estou adoecida de amor. Põe amor em mim. Que eu viro água. Volta. Me escolhe. Me leva. Você não ia querer esquecer, Helena. Como é que eu faço pra encontrar com ela, assim? Só por curiosidade. Não, eu não quero esquecer a Helena, não. Tô tentando esquecê-la. A uns... 20... Pensa bem. 23 anos. Cuidado. Você não ia querer conhecer a Helena. Será que você ia querer conhecer a Helena? Ia? Eu ia. Você conhece a Helena? Não, não conheço. Eu ia. Eu ia. Eu ia. Eu ia. Obrigado.